Vou chamar aqui o Rodrigo Bacelá, por favor. O Rodrigo tem graduação em Engenharia da Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduação em Finanças pela FGV e MBA na COPEAD da UFRJ, e atualmente é superintendente da área de Insumos Básicos do BNDES, e é responsável pelo financiamento ao setor de petróleo, gás e conchão naval, siderurgia, mineração e cimento, química e petroquímica, papel e celulose. Então, tem uma posição absolutamente central hoje, já que o BNDES, digamos, é um ator fundamental nesse projeto industrializante do Brasil. Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite do Pense, essa oportunidade de estar aqui participando desse debate. Bom, eu acho que o tema aqui é política industrial e inovação, então eu coloquei a apresentação na forma de algumas perguntas que eu considero relevantes para o debate do tema. Então, a agenda que eu vou procurar discorrer nesses 20 minutos, bem rapidamente, ela passa por essas seis questões. A política industrial para o setor de petróleo e gás é importante? Onde é que estamos? Qual é o contexto atual? Qual é a atuação do Plano Brasil Maior, para o setor de petróleo e gás? A questão da política de conteúdo local no Brasil e se ela está sendo bem sucedida. A questão da inovação, se essa política de inovação está gerando investimentos no setor e como é que o BNDES está atuando no setor nesses últimos anos. Então, começando pela importância da política industrial, quer dizer, aqui tem um, está plotado aí um gráfico, que não é uma melhor medida, mas é uma medida mais fácil de se obter, que é a evolução do PIB per capita de alguns países selecionados. Países que tiveram muita intervenção de Estado, muita política industrial forte, exemplo da Noruega. A Noruega é referência de uma forte política industrial, participação do Estado no desenvolvimento da indústria. Então, ela parte lá da década de 60, era uma indústria pesqueira, quer dizer, não tinha indústria, era uma economia pesqueira. E aí ela surfa a onda do petróleo, lá do Mar do Norte, se beneficia bastante disso. E hoje, a despeito do declínio da produção no Mar do Norte, ela se coloca como um país fortemente tecnológico, tanto na questão de fabricação de equipamentos e engenharia, e também na parte de serviços, serviços voltados para a indústria do petróleo. E temos algumas empresas, eu vou citar mais na frente, algumas multinacionais norueguesas instaladas no Brasil, atuando fortemente. O gráfico em rosa tem a Coreia, a Coreia do Sul, que é, por outro lado, a referência de um país que também aplicou muito bem a política industrial, com forte participação do Estado também, e ela tem um desenvolvimento bastante consistente, investiu maciçamente em educação, e está muito bem hoje, apesar de não ser uma produtora de petróleo, relevante, ela é uma referência na fabricação de sondas e vende para o mundo inteiro. As sondas da Coreia são as mais consagradas internacionalmente. E a Arábia Saudita, que é um país que, enfim, é muito petróleo, petróleo baratíssimo, e aí ele fica, apresenta essa volatilidade, vocês vejam aí na década de 70, tem um choque do petróleo, dá um salto, aí logo em seguida vem o contra-choque, cai, então fica o sabor aí do preço do petróleo, enquanto durarem suas reservas. E a gente tem também o Brasil, que é a curva em vermelho, que está, quer dizer, ele sai lá, assim, lá na década de 70, acima da Coreia, e hoje tem um PIB per capita, que é praticamente a metade do PIB per capita coreano. Então, estamos aí desses países, somos o último. Bom, e como é que, olhando assim, tentando estratificar como é que foi feita a política industrial nesses diferentes países, eu tenho aqui um gráfico produzido pela BEM, que fez um estudo e tal, e viu como é que a intensividade da política de Estado feita em cada segmento. Então, os países que estão mais à esquerda, a Coreia e a Noruega, que tiveram o maior êxito na implantação dessa política, assim, em ter o sucesso da economia, o Reino Unido, ele aplicou algumas mais, outras menos, e o México e a Indonésia tiveram o menor êxito na aplicação da política. Observem que todos eles tiveram alguma política industrial, principalmente na parte de infraestrutura, presença estatal da economia, arcabouço institucional, conteúdo local, tanto a Coreia, a Noruega, o México também, foi muito forte a questão do conteúdo local, porém, há uma diferença grande no que diz respeito à questão da internacionalização, apoio à internacionalização das empresas nacionais, transferência de tecnologia e investimento em pesquisa e desenvolvimento. Enquanto que Coreia e Noruega foram muito enfáticas nessas políticas, vocês vejam que o México e o Indonésia já praticamente não teve nenhuma política de internacionalização, formação de cluster, e mesmo a questão tecnológica de P&D foi um pouco tímida. E a questão dos recursos humanos, fatores humanos, capacitação, da mesma forma, Coreia e Noruega investiram pesadamente em capacitação, enquanto que em México e Indonésia, muito menos. Aqui, só para situar, então, agora, já entrando na questão do contexto, como é que está o Brasil hoje, a indústria do petróleo, aqui é uma projeção do BNDES, primeiro foi feita aos quatro anos de 2009 a 2012, aqui é investimento, perspectiva de investimento, então 2009 e 2012 já é realizado, está aí aberto a indústria, a infraestrutura, parte de construção residencial, agricultura e o total. A indústria, e agora a projeção 2014 e 2017. Isso é só para mostrar a importância da indústria de petróleo e gás, na medida em que ela responde por 45% do investimento total projetado para a indústria nesse período. Então, ela está somando aí, pelas nossas projeções, 488 bilhões de reais, que são estimados para esses quatro anos de 2014 a 2017, um incremento de 53% em relação ao período anterior, de 2009 a 2012. Isso é só para dar a dimensão desse investimento. E só para dizer, quer dizer, hoje a indústria de petróleo responde por cerca de 10% da formação bruta de capital fixo, isso deve ser, bater da ordem de 14% em 2017, pelas nossas estimativas. Ainda na questão do contexto, a indústria brasileira de petróleo, então, como já foi dito, acho que todos os palestrantes, tem uma oportunidade rara, que pode levar a uma posição de liderança. Temos aí, como bem mostrado pelos palestrantes da manhã, o campo de Libra, a gente tem potencial, só Libra já dobra as nossas reservas atuais. E a questão da inovação. A questão da inovação, eu listei aqui os desafios que a gente vê como mais evidentes, que a Petrobras vai ter que enfrentar, não só a Petrobras, mas quem for explorar o Pereçal, e a Petrobras já está se defrontando com isso hoje, por ser operadora. Inovação em processamento de superfície, que hoje, conversando com os colegas aqui, eu já tive notícia que a Unicamp se destaca nessa questão de separação, processamento de superfície. Então, o que é importante? A questão da otimização desses equipamentos, dessas plantas, redução da dimensão dessas plantas, compactação, e lá na frente, isso vai ser importante jogar isso para o fundo do mar. Então, ter esses equipamentos que hoje estão na superfície da plataforma, lá na frente vai ser importante que eles sejam equipamentos subsia. Instalações submarinas, fundamental. Inovações em poços, que tem uma grande parte do investimento de exploração e produção, vai justamente para poços. Então, isso é uma tecnologia que poucos detêm, porque é Chilumberger, Baker Hills, aquelas tradicionais, e é uma tecnologia, então, muito restrita, mas que tem investimentos altíssimos em termos de oferição de renda e tal. Então, se a gente, como é ali, tem algumas empresas nacionais, grandes grupos que começam a timidamente já querer entrar nesse segmento, porque, de fato, eles concentram grandes investimentos. Inovações em poços, como eu falei, e a nanotecnologia, quer dizer, a nanotecnologia é fundamental em diversos setores, em petróleo particularmente, a gente já via alguns investimentos nessa área, na questão de fluidos, nanotecnologia para fluidos específicos para as sondas de perfuração, isso também tem diversos investimentos nessas áreas. Então, basicamente, essas quatro áreas são áreas que já hoje a gente vislumbra como fundamentais para que o pré-salto seja bem sucedido, desafios nessas quatro áreas. Bom, como já falado também por alguns palestrantes, a cadeia da indústria naval e também de petróleo é muito dependente ainda de alguns fornecedores internacionais, o Estrela citou aí a questão dos turbogeradores, duas empresas, a GE e a Rolls-Royce, que detêm essa tecnologia, então, muito concentrada. Baixa internacionalização e baixa investimentos em inovação pelas empresas de capital nacional, isso também já foi demonstrado. Baixa escala das empresas nacionais, quando comparado aos preços globais da cadeia, o desafio de aumento da produtividade, quer dizer, quando a gente olha para a construção naval, os estaleiros, olha os estaleiros chineses de Singapura, da Coreia, e compara com os nossos, quer dizer, é outra escala. Necessidade de fortalecer as empresas de engenharia consultiva e de projetos, isso também já foi citado, e é fundamental para que se tenha uma indústria forte, é importante ter uma engenharia forte. Gargalos de infraestrutura, até o Estrela citou o exemplo da Quentec e tal, só que a boa notícia que ele não falou, mas eu falo aqui, é que o pessoal que vendeu a Quentec montou a Radix e vem tendo relativo sucesso, a Radix, ainda que pequeno, está galgando o seu espaço. Gargalos de infraestrutura no país, a questão logística, como todos nós já sabemos, isso também perpassa não só o petróleo, mas toda a indústria brasileira, e a agricultura principalmente, e escassez mão de obra qualificada, que também é um problema crônico, mas está endereçado, tem sido um diagnóstico que já se sabe. Bom, continuando no contexto, novas descobertas do pré e pós-sal geram uma grande demanda de embarcações e estruturas offshore. Aí é o transbordamento da indústria do petróleo para outras indústrias. A indústria de construção naval vem se beneficiando muito da indústria do petróleo, desde 1999, também ajudada muito pelo Fundo da Marinha Mercante, diversas embarcações de apoio offshore vêm sendo construídas no país, eu vou mostrar isso mais aqui à frente. Disponibilidade de recursos, bom, já falei do Fundo da Marinha Mercante, o BNDES também vem apoiando fortemente, seja as empresas de construção naval, seja as empresas da cadeia de produtos e serviços, com funding próprio. Alta concentração do mercado, já citei a questão de equipamentos subbaninos e turbos geradores, e a cadeia de fornecedores, ela é formada por empresas de menor porte, em sua maioria, em termos de número, quantidade, micro, pequenas e médias empresas, e concentrado em segmentos de menor valor agregado. Isso é um problema porque o grande investimento, o grande riqueza, está no EIP, como foi mostrado. E é para cá que a gente consegue, e é no EIP que a gente vislumbra a sustentabilidade, você consegue olhar para 10 anos facilmente, que vão continuar os investimentos muito fortes em exploração e produção nos próximos 10 anos. Ao passo que o downstream, refinaria, você não consegue ter um horizonte tão longo como o de EIP. Mas é justamente no downstream, na refinaria, em outras plantas petroquímicas e tal, que essas empresas de controle nacional estão inseridas, e por isso elas também sofreram muito, na medida que a Petrobras segura um pouco os investimentos, porque está pressionada no seu caixa, ela não vai segurar, ela não vai comprometer a sua produção futura, que é ali, que é no EIP que está a grande renda. Então, ela não deixa de fazer as encomendas necessárias para o aumento da produção, mas eventualmente ela segura um pouco o andamento da refinaria e tal, e as empresas nacionais sofreram e sofrem com essa eventual parada de investimentos, ainda que por algum tempo. Então, é importante que essas empresas, elas pouco a pouco migrem do setor de downstream para o upstream, porque é ali que está o grande desafio, os grandes investimentos e a possibilidade de sustentabilidade futura. Falando um pouco, então, do Plano Brasil Maior, são seis objetivos, só para mostrar, depois eu vou mostrar um pouco como é que está a governança, mas, falando rapidamente, o objetivo é aumentar a participação e produtividade da indústria nacional no mercado de petróleo e gás, promover a inovação na cadeia de suprimentos do setor de petróleo e gás e naval, ampliar a qualificação profissional necessária ao desenvolvimento da cadeia, equalizar as condições tributárias e técnicas dos fornecedores nacionais em relações internacionais, promover a internacionalização de empresas brasileiras e a atração de investimentos estrangeiros, quer dizer, a atração de investimentos estrangeiros a gente tem conseguido, muito em função e pressão da Petrobras, internacionalização das empresas brasileiras ainda não, ou não de forma relevante. E desenvolver polos produtivos e tecnológicos, também eu vou mostrar os exemplos. E o grande objetivo, a grande meta é posicionar a indústria nacional na cadeia de valor global de petróleo e gás e naval, de forma competitiva e sustentável. Quer dizer, esse é o grande desafio, é que essa política de conteúdo local, toda essa política que está montada, ela tem um horizonte, ela não pode ser eterna, quer dizer, isso no primeiro momento pode ser interpretado como reserva de mercado, desde que lá na frente você consiga ser competitivo globalmente, é assim que os países fazem, é assim que a Noruega fez e tantos outros exemplos de sucesso. Então a competitividade global é o grande objetivo. Aqui, rapidamente, a governança do Plano Brasil Maior, eu conversei, o André me falou que essa apresentação vai ficar pública, aí eu não vou me alongar aqui, enfim, só para dizer que existe uma governança. E aí exemplos de ações que já saíram do Plano Brasil Maior foram criadas lá. Quer dizer, a questão da desoneração fiscal, piscofins, encargos trabalhistas, tem um outro ponto super importante que é a revisão da lei da inovação, tem esse projeto de lei 2177, que já está para ser votado na plenária, já passou nas comissões da Câmara. basicamente esse projeto, ele dá condições mais privilegiadas para as empresas que faturam, as empresas consideradas até média empresas que faturam até 90 milhões de reais de faturamento bruto por ano, essas empresas de base tecnológica, para que elas fiquem dispensadas de licitação por preço, e possam, por exemplo, a Petrobras pode fazer um plano de cooperação técnica com uma empresa dessa de base tecnológica, e lá na frente fazer uma encomenda para ela. Porque isso é fundamental, a empresa que está investindo em inovação, por mais que ela tenha acesso a financiamento, a recursos públicos, muitas vezes até subvencionado, ela tem que botar alguma contrapartida, ela tem que botar algum investimento próprio, nem que seja 10%, 20%. Mas ela, para colocar isso, quer dizer, é um investimento de risco, de alto risco. Então, se ela não vislumbrar uma encomenda lá na frente, e ela tendo sucesso, então, muitas vezes o investimento não acontece. E aí, isso é uma lacuna importante que seria preenchida. A questão do PROMIMP, principalmente no que diz respeito à qualificação da mão de obra, a questão da política de conteúdo local, e o BNDES criando um programa com condições diferenciadas para a indústria, que é o BNDES Petróleo e Gás, e o Inova Petro, que é uma iniciativa conjunta entre o BNDES, FINEP e a Petrobras. O BNDES colocou um bilhão e meio para esse programa, a FINEP outro um bilhão e meio, e a Petrobras, que faz o acompanhamento técnico e coloca os desafios para as empresas se candidatarem. Aqui, uma questão, uma evolução histórica, como é que foi a questão do conteúdo local. O que eu vou destacar é o divisor de águas que houve em 2005, na sétima rodada, porque até então o conteúdo local era presente, mas ele não era tão decisivo na hora das empresas fazerem suas ofertas pelos campos, porque até 2005, ainda que elas tivessem que ir lá dizer quanto elas vão colocar de conteúdo local no seu sistema de exploração e produção, isso era autodeclaratório por parte das empresas. Então, diferentes metodologias, era uma coisa fluida, enfim, não era tão rigoroso. A partir de 2005, é estabelecido, então, ofertas mínimas e máximas de conteúdo local para cada sistema, quer dizer, o governo passa, a ANP passa a verificar o que é possível nacionalmente ser atendido para cada sistema, tendo em vista o que tem aqui de base industrial instalada, e coloca percentuais mínimos e máximos que as empresas podem ofertar. E mais importante do que isso, ela coloca uma metodologia de certificação, a ANP, a metodologia da cartilha da ANP, de como que vai ser aferido esse conteúdo local, e diz que quem vai fazer essa aferição é uma certificadora, que é uma entidade de terceira parte. Portanto, não é mais a operadora que diz quanto ela está entregando de conteúdo local, mas uma entidade de terceira parte, acreditada pela ANP, a partir da metodologia que vai definir. Então, é um critério bastante rigoroso, e aí a gente vê que já tem alguns cálculos sendo feitos, e a gente vê, aí sim, efetivamente, quanto está sendo de conteúdo local, que é muito mais difícil do que o que vinha sendo apresentado lá antes de 2005. Aqui, então, mostrando o panorama do que já existe, quer dizer, essa questão do conteúdo local está gerando benefícios, a gente olha em termos de grandes estaleiros instalados no Brasil, quando eu digo grandes estaleiros, são estaleiros que conseguem fazer petroleiros, plataformas, sondas de perfuração, quer dizer, grandes equipamentos para a indústria de petróleo. A gente tem em Pernambuco o Atlântico Sul, que é o estaleiro, é a maior capacidade da América Latina, ele tem hoje uma carteira de encomendas contratada, de sete sondas, o Brasil, pela primeira vez, vai fazer sondas de perfuração, é um desafio nada trivial, uma questão complicadíssima, estamos trazendo, eu vou mostrar no próximo slide, as empresas que estão vindo para cá, ser sócias desses empreendimentos, então, o estaleiro Atlântico Sul, hoje, tem uma carteira de sete sondas e dezenove, grandes navios tanqueiros. O VAR de Promar, o VAR de Promar, oito navios, metaneiros, você tem o lá na Bahia, o Enseada Paraguaçu, com seis sondas, cada sonda é um valor, custa em torno de 800 milhões de dólares, uma sonda, uma plataforma é um bilhão e meio de dólares, só para vocês terem ideia do tamanho que isso representa, e como é que um estaleiro desse, se ele pegar uma encomenda de quatro sondas, ele já se paga, o investimento já se paga. O Juronga Aracruz, do grupo de Singapura, Sembicorp, está com sete sondas no Espírito Santo, esse estaleiro ainda está em construção, assim como o Enseada Paraguaçu também está em construção, mas, enfim, já passou da metade, então, não tem mais como voltar atrás, é uma realidade. Estaleiro Mauá, esse já é mais antigo no Rio, o Brasfels, antigo Veroma, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, o Inhauma, que é o antigo Estibrasc, ele teve um processo de revamping, está com quatro plataformas da seção onerosa, e lá no Rio Grande do Sul tem o estaleiro Rio Grande, com três sondas, oito plataformas, bastante significativa a carteira dele, o KIP, que é um estaleiro já menor, tem duas plataformas que está fazendo a parte de integração, e o EBR, que está com uma plataforma. Então, quer dizer, até 2020, esses estaleiros aqui, eles vão participar, eles já têm em carteira 32 plataformas e 28 sondas, isso já é uma realidade, quer dizer, é uma carteira considerável, e não por acaso, diversas empresas de construção naval internacionais já vieram para cá, e estão em sociedade com essas empresas. Em termos de estaleiros menores, que fazem embarcações offshore, embarcações de apoio offshore, a gente também tem outros tantos estaleiros, estaleiro Aliança, do grupo CBO, no Rio de Janeiro, o Vard, o São Miguel, o Wilson Sonza, aqui em São Paulo, e em Santa Catarina tem um polo interessante também, estaleiro Detroit, que é de um grupo chileno, o Keppel, o Sigmarine, de Singapura, e o Navship e o Bram, grupo americano. Então temos, assim, e aqui sim, quer dizer, quais os grupos internacionais que já estão aqui no Brasil investindo como sócios dos grupos nacionais e fazendo essa transferência de tecnologia? Você tem lá no Atlântico Sul os japoneses do grupo IHI, com um terço do capital do estaleiro, você tem o Vard Promar, tem 51% do Vard, é um estaleiro novo em Pernambuco, o Enseada Paraguaçu tem o japonês Kawasaki, com 30% de sociedade, o Jurong Aracruz é um estaleiro de Singapura, do grupo Sembicorp, o Brasfels também é de Singapura, do Keppelfels, lá no Rio Grande tem a Mitsubishi, com 30% do capital, e no Inhauma tem os chineses do Cosp, que estão lá. Então, quer dizer, os investimentos internacionais estão vindo para o país e estão acreditando no pré-sal, que já é uma realidade, tendo em vista todas essas encomendas. Em relação ao conteúdo local, também tem 14 empresas listadas aqui, consagradas do porte de uma Tecnip, de uma NKT, FMC, Cameron, Aker Norueguesa, Rolls Royce, Dress and Hands, Emerson, ou seja, como o Estrela comentou aqui, pelo tamanho dessas encomendas, desses investimentos que estão saindo feitos aqui, a Petrobras exerce um poder de compra, que é significativo não só para as empresas nacionais, mas também para as empresas internacionais virem se instalar, montar unidades aqui, e montar também centros de P&D, que só na Ilha do Fundão são mais de 10 que já estão instalados, ou em instalação lá. O meu tempo já esgotou, o André me mostrou aqui, bom, a apresentação fica, eu acho que eu queria só fazer umas considerações finais aqui, tem a questão da participação especial, que é uma questão relevante, aqui só para citar, que no ano passado já foram mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais voltados para a P&D, só em participação especial, esse número é crescente, então existe dinheiro, existe recurso, a grande pergunta é, como é que as empresas, pequenas e médias, startups, vão ter acesso a esses recursos, até o momento não tiveram, nesses recursos eles têm ficado, tem pouco reflexo em termos de investimentos efetivos, muita pesquisa, a Petrobras vem investindo fortemente no SEMPES também, mas a gente ainda não vê um transbordamento muito grande para as empresas de porte pequeno e médio, que são a maioria das empresas que estão na cadeia produtiva. Aqui eu já falei, enfim, vou dar uma acelerada aqui, o programa do BNDES Petróleo e Gás, já temos aqui o Nova Petro, que eu citei também, e o BNDES já apoiou de forma acumulada, ao longo dos anos, foram 58 bilhões de reais para toda a cadeia de petróleo, quer dizer, isso vai desde as distribuidoras de gás, gasodutos, construção naval, mas tudo da cadeia produtiva, as refinarias, a construção naval, e também a parte de exploração e produção, tubos flexíveis, barcos de apoio, navios e sondas, navios e sondas ainda não teve nada, mas está próximo. Bom, o que que mais, o que que já foi feito? O BNDES, então, tem 2,3 bilhões, só para a cadeia de petróleo e gás, temos aí o Nova Petro, já no seu segundo edital, temos a questão do fundo da Maria Mercante, são 1,5 bilhão de reais por ano só para a construção naval e para os armadores, para offshore, e o que que mais podemos fazer? Então, é o que eu citei, é apoiar as empresas que possuem planos de negócio que visem redirecionar suas atividades para o segmento estratégico de exploração e produção, que é ali que está o jogo, e ali que está a grande inovação, em termos de ações institucionais, não só BNDES, mas do Estado brasileiro. Melhorar o ambiente de negócios, de investimentos para o setor, através principalmente do aperfeiçoamento da política de conteúdo local, incentivando a exportação de bens e serviços de alto valor agregado, incentivar a engenharia nacional, e a questão de P&D, aperfeiçoar a aplicação dos recursos derivados da cláusula de P&D, como eu citei. Bom, o meu tempo já se encerrou, eu vou fazer só uma... os últimos pontos aqui, quer dizer, a política de inovação, ela deveria privilegiar o bom projeto, essas divisões da cláusula de P&D, hoje 50% vai para as ICTs, 40% no máximo vai para as operadoras, que podem aplicar nos seus próprios centros de pesquisa e desenvolvimento, e hoje tem uma questão interessante, na 11ª rodada, no mínimo 10% tem que ir para os fornecedores, para a cadeia produtiva. Mas não existe assim uma concorrência dos projetos, não tem uma chamada de projetos. Então, quer dizer, o importante é a gente poder apoiar os bons projetos. Então, privilegiar os bons projetos, fazer uma chamada, para que possa se identificar os bons projetos, para que os recursos públicos, e que são muitos, mais de um bilhão, consigam chegar para os bons projetos do setor. O Brasil, ele vai ser o principal mercado de exploração e produção offshore, nos próximos anos, até o final dessa década, proporcionando escala e dando maior previsibilidade para a demanda de médio e longo prazo. E, finalmente, o pré-sal, ele tem o potencial de induzir o desenvolvimento tecnológico no setor de petróleo e gás e em outros setores da economia, como eu citei. Quer dizer, é um transbordamento para toda a indústria nacional. Então, é uma oportunidade, sim, uma oportunidade enorme para que a indústria brasileira tenha externalidades positivas para a indústria como um todo, e não só para o petróleo. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto